Eu vou começar esse vídeo te dizendo que essa é a melhor receita de coxinha da vida Eu tô dizendo isso porque essa é a receita da minha mãe, a receita que eu cresci comendo Cresci mais ou menos, né? Vocês entenderam o que eu quis dizer Mas assim, a minha infância inteira eu comia essa receita de coxinha que ela faz E na verdade eu tive que um dia chamar ela aqui em casa pra gente fazer junto pra anotar Porque ela é dessas que fazem de cabeça, sabe? Só vai colocando as coisas magicamente e dá certo Mas aqui tá tudo anotadinho, eu tenho certeza que você vai conseguir fazer essa coxinha em casa E vai ser a melhor do mundo, então bora fazer essa receita? A primeira coisa que a gente precisa fazer é cozinhar o frango Aqui eu escolhi fazer na panela normal, mas você pode fazer na pressão se você quiser Eu prefiro fazer assim porque eu tenho o controle maior ali do cozimento do frango Mas aí escolhe o que você preferir Eu vou usar aqui fazer um caldo caseiro, um caldo rápido Mas você também pode usar aqueles cubinhos que não tem problema nenhum Então eu vou colocar aqui na panela O calinho do alho poró Uma cebola metade assim O alho A cenoura picadinha O frango Aqui eu tô usando aqueles filézinhos sassami, mas pode ser o peito normal assim Só que sem osso, que é melhor Vou adicionar duas folhinhas de louro e vou completar com água Eu não vou colocar nenhum tempero aqui, tipo sal, essas coisas Que é sempre melhor a gente colocar depois pra ter controle E aí pra aproveitar esse cozimento eu também vou cozinhar a batata Porque essa massa da minha mãe leva batata Então eu vou colocá-la aqui dentro E aí a gente vai cozinhar por mais ou menos uns 30 ou 40 minutos Até essa batata ficar bem macia Aí você deixa esfriar completamente Tira as batatas, tira o seu frango e rega todo esse caldo Porque a gente vai precisar dele Assim que seu frango ficar pronto e frio Coloca ele num processador ou liquidificador E vai batendo aos poucos até ele ficar bem pequenininho Recheio de coxinha não pode ter aquele frango muito grande Então é legal que ele fique bem pequenininho assim Aí aqui eu vou temperar ele assim Meio que como minha mãe faz Então eu não tô mudando muito os ingredientes Nem a forma de preparo Eu vou colocar o frango Que já tá aqui trituradinho E tempero é sempre aquela coisa que eu falo pra vocês Pode usar o que você gostar e o que você tiver aí em casa Eu vou colocar aqui um pouco de sal E é sempre legal você experimentar depois, tá? A páprica doce Mas pode usar colorau A gente quer aquele tempero bem vermelhinho, sabe? Bem característico mesmo de coxinha de padaria Um pouco de pimenta do reino E a salsa desidratada Você pode usar a salsinha também, a natura, se você quiser Mas como eu falei, essa daqui é a receita da minha mãe Então eu tô seguindo aqui pra depois ela não brigar comigo E aí eu vou adicionar o que aqui? O catupiry Porque coxinha boa mesmo tem que ter catupiry, né? Mas se você não quiser, pode ficar sem também Que não tem problema Ou sei lá, inventa Coloca, sei lá, cubinhos de queijo junto com o frango Deve ficar bom, né? Então aí o catupiry aqui, ó Requeijão a quantidade que você quiser É importante só que ele deixa o frango bem cremoso E aí pra ajudar a dar umidade Eu vou colocar um pouquinho do caldo Cerca assim de tipo uma colher de sopa Duas colheres de sopa Vê o quanto precisa Mas não deixa muito úmido Porque senão fica ruim na hora de modelar a coxinha Aí é só misturar isso daqui muito bem Deixar esse catupiry derreter E aí depois espere esfriar completamente Agora chegou aqui a hora da massa Essa massa, ela é super fácil Mas você vai precisar ter um pouquinho de braço pra mexer ela A primeira coisa que a gente vai fazer é Pegar o caldo que a gente usou no cozimento do frango Peneirado E deixar ele aqui A gente vai aquecer ele até ele ferver Mas eu vou colocar aqui junto Já pra aproveitar aqui Pra reaquecer A batata amassada Lembra que eu botei pra cozinhar? Então, já deixei ela amassadinha Como se fosse um purezinho mesmo E a batata, ela dá leveza nessa massa Então não fica aquela coxinha amassuda, sabe? Fica uma coxinha que derrete na boca E eu vou colocar também o óleo Aí agora é só a gente esperar isso daqui ferver muito bem Mas tá fervendo de borbulhar Bom, ó, já tá fervendo E agora a gente vai colocar a farinha de trigo toda de uma vez E aqui é sem fermento e tradicional, gente E aí vai parecer que dá tudo errado Mas vai dar tudo certo, confia em mim É agora toda aquela academia que você não foi Você vai trabalhar aqui esse braço Então vamos misturar isso daqui Até ficar uma massa que solte do fundo da panela Assim que a sua massa ficou pronta Você trabalhou o muque ali É importante você prestar atenção Que não pode ficar nenhum pedacinho de farinha Sem ficar cozido Então presta atenção na sua massa Porque só assim você vai ter certeza que não vai ter gosto de farinha E aí terminou a massa Unta bem uma bancada com bastante óleo E coloca a sua massa lá Espera ela dar uma leve esfriada E se você for como eu, um pouquinho atrapalhado E esqueceu de colocar o sal Coloca o sal agora que não vai ter problema Antes de você começar a sovar Aí você vai sovar a sua massa por uns 10 minutinhos Ou até ficar bem lisa Aí unta também a sua mão com óleo Pega um pedacinho da massa Você vai abrir tipo um vulcãozinho assim Colocar o seu recheio Fechar puxando a pontinha E trabalhar pra ficar bem bonitinho Aí você pode empanar no ovo Depois na farinha de rosca E fritar até dourar E é só aproveitar E a minha coxinha ficou pronta E vamos combinar que essa é a coxinha mais bonita Que você já viu na vida, vai Eu acho que eu consegui ali captar todas as habilidades Que a minha mãe tentou me ensinar E consegui fazer essa coxinha linda E tá tão bonita quanto as que ela fazia pra mim em casa Quando eu era criança Então se você gostou desse vídeo Não esqueça de se inscrever aqui no canal Caso não seja inscrito Curta, comenta, compartilha E deixa aqui nos comentários Qual a próxima receita que você quer ver aqui no canal E se você fizer a nossa receita Posta no Instagram com a hashtag Receitas de Minuto Igual a Thaísse Cardoso Que fez a nossa pizza e tá linda Então agora vamos comer essa delícia, né Mas antes aqui Me diz uma coisa Você come essa coxinha Pela pontinha ou pela bundinha? Eu como pela pontinha Porque eu deixo o melhor pro final Que é o recheio Então vamos lá Hum Sério, gente Essa massa fica tão levinha Tão gostosa Faz em casa Me conta o que achou Música Música Legenda por Sônia Ruberti